tá tá piscando tá gravando salve salve cor linda essa moto em tá tá né então é isso aí aí eu não posso reclamar que os caras me imita né entendi então é isso aí será a próxima estamos colocando um 3 polegadas na pra saber se o cara vai aguentar é tem trava em é bem então é isso aí vamos de foguete agora fala só tá no modo foguete tem alarme tem alarme alarme E aí E aí obrigado sal Moda o foguete, mano Da porra da buzina Então é isso aí Uma BMW S1000RR 2021 2021, mano É zero a moto do cara Ele veio, acho que umas duas semanas atrás Colocou o slider Aí falou, não, vou fazer a revisão Essa semana ele saiu da concessionária e já me ligou Venha Venha que eu não sou da penha, mano Vamos usar o nosso macho a macho aqui Caralho O bagulho é muito monstro, mano Monstro Motinho da hora, mano O cara tá vendendo o terreno ali pra não esquecer que aqui é a pista de teste O cara vai comprar o terreno aí e pode falar Tem uns caras aí que testam a moto Então é isso aí É uma BMW 2021 Coletor Atala para usar com a ponteira original Pode comprar aí, vai chegar na sua cidade Facílimo de instalar E ganha aí de 5 a 7 cavalos É um acelerador É um acelerador elétronico, mano Esse top aqui que eu tenho medo Se tem um cara Salve Salve Vamos mostrar a moto Caralho Tá aprovado? Porra Obrigado pelo rolê O que você achou do som? Ficou um tesão Tesão E o mais importante é que ela fica original Ficou um jeito que eu queria Porque eu não queria nada de estardalhar É isso aí Esse é o melhor projeto que nós temos, velho Ficou top Ficou top É isso aí Valeu, valeu, valeu Vambora Até o próximo teste raid Tchau 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 Obrigado.